Ratinho do Xuxa, esse aqui é o Xuxa, o Fernando Scherer, bicampeão mundial de natação. Cadê o novo Ryder do Xuxa, Xuxa? Tá aqui, o Ryder do Xuxa. É o Ryder dos altinhos. Toda a turma do Xuxa vai gostar. Com o novo Ryder é beijinho e tchau. Não, Xuxa, é beijinho, beijinho e tchau, tchau. Beijinho, beijinho e tchau, tchau. Agora fez, né? Agora fez. Ryder do Xuxa, se você não ganhar um do seu filho, chore. Por favor, pois não? Dois cafés. Café gordo ou café magro? Gordo ou magro? É. Espera um pouquinho. Café gordo e magro, com zero cal. Ah, eu quero magro. Zero Cal, o adoçante que emagrece o seu cafezinho. Que delícia. Bom magro pra mim também. O Brasil é uma roça de barro e falhosa. Tem poça, porteira, buraco e lombada. Tem cada caminho, tem cada picada. Paralelo, epipeto, pedra e calçada. O Brasil é uma estrada em movimento. No campo e na praia, no campo e no centro. O Brasil é grande, o Brasil é imenso. O Brasil é enorme, mas cabe aqui dentro. O Paraty. Nova Paraty. Agora muito mais Paraty. Ih, olha o cara aí. O que você está fazendo aqui, sua caceta? E dá pra me imaginar em algum outro curso que não o Brasas? Aulas inteligentes e descontraídas só no Brasas. Brasas, comemorando 30 anos de qualidade radical. Com promoções especiais para você. E aí E aí E aí E aí Obrigado.